Milha na mão, no coração e para a missão, primeiro santo brasileiro, São Frei Galvão, hoje apóstolo da caridade e da paz. Frei Galvão é missionário da igreja em saída, visitava doentes, cuidava das gestantes, dos moribundos, caminhava a pé, andou por Sorocaba, Porto Feliz, Itu, Parnaíba, Indaiatuba, Mogi das Cruzes, Paraitinga, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, pedia esmolas para os pobres e a construção do recolhimento da luz, que era um atendimento às mulheres. Era o grande devoto da Imaculada Conceição e de Santana, de São Francisco de Assis, mas principalmente vivia na fé do poder da bondade e da divina providência. Padroeiro da vida cuidava das gestantes, das parturientes e até da construção civil. Vemos ele trabalhando, não é? Portanto, padroeiro da vida exerceu a função de porteiro, cozinheiro, pedinte, poeta, peregrino, professor, pregador. Nossa Senhora era invocada por ele como minha mãe, minha senhora, minha advogada e dizia, sem oração, caímos no precipício do mal. E nós temos o privilégio de morarmos aqui, na Arquidiocese de Aparecida, terra de Frei Galvão, de um franciscano tão missionário, de um franciscano com tanta bondade e com tanta coragem, chegou a defender um soldado que estava sendo condenado à morte e as autoridades de São Paulo expulsaram Frei Galvão de São Paulo, mas o povo correu atrás. Que maravilha! Vamos conhecer cada vez mais a vida, o testemunho, o espírito missionário de Santo Frei Galvão e nos sentirmos, então, muito abençoados nesta terra, terra de Santo Frei Galvão, terra de Nossa Senhora Aparecida. Isto quer dizer, o Vale do Paraíba deve ser um vale missionário. Viva a missão e fique com Deus! Viva a missão e fique com Deus!